Convidamos o senhor Tindaro Kauketsu, da Premium Solar, para sua apresentação no painel Tendências e Lançamentos do Mercado Brasileiro Fotovoltaico em 2020, Painéis, Inversores e Componentes 2. Olá, muito prazer. Meu nome é Tindaro, falo em nome da Premium Solar. Gostaria de agradecer ao Grupo FRG pela oportunidade de estar apresentando aqui um pouco mais da nossa empresa, das nossas novidades no setor voltado à geração de energia elétrica. Então, eu vou falar um pouco mais a respeito de vários temas importantes, fico a dispor. No final também vou compartilhar meus dados, para quem tiver alguma dúvida a respeito da apresentação possa entrar em contato comigo e assim vamos lá ao que interessa. Eu vou falar um pouco a respeito das tendências e lançamentos do mercado FB para o ano de 2020. algumas coisas que nós já implementamos, outras coisas que nós estamos implementando ainda. Portanto, tem alguns temas bem interessantes aí que eu vou estar abordando na sequência. Dentre os temas que eu vou abordar, primeiramente a parte de BAPV, BIPV, onde nós já estamos trabalhando com alguns produtos diferenciados voltados para essas aplicações. Vou falar um pouco também dos diferenciais e eficiência a respeito desses equipamentos. E na sequência falarei sobre os inversores. Deles eu vou abordar o tema de tecnologias e armazenamento, que são as novas tendências para 2020 que nós estamos trabalhando. Primeiramente, o que é BAPV ou BIPV? São tipos de instalação de equipamentos fotovoltaicos divergentes. Primeiramente, o BIPV, que é o mais conhecido hoje, que é as instalações onde os painéis são instalados em cima de um telhado, em um sistema de solo ou sistemas parecidos, e eles não fazem parte da arquitetura do edifício. Já no BIPV, nós temos ele integrado como parte da arquitetura desse edifício, onde não há um meio para a fixação deles, vamos dizer assim, eles são a própria estrutura onde é gerado a energia elétrica e também ela faz toda a integração visual do ambiente. Então, diante desses dois temas, eu vou mostrar aqui, primeiramente, o que nós temos como prêmio solar a respeito das novidades nesse sentido. Para a área de BAPV, hoje nós estamos trabalhando com módulos de até 445 watts no nosso estoque imediato e estamos proporcionando a disponibilização de itens de módulos até 540 watts. A potência é muito maior do que nós já costumávamos trabalhar anteriormente. Com isso, nós tivemos uma série de mudanças necessárias para que esses produtos possam ser disponíveis no Brasil. Primeiramente, falando dos painéis de 445 watts, as características físicas deles alteraram, eles aumentaram um pouco de tamanho, uma relação bem pequena, na minha opinião. Por exemplo, um módulo de largura de 2 metros passou para 2 metros e 20, 28, mais ou menos. Então, com isso, tiveram algumas alterações na estrutura física dele, porém, na aparência, eles são muito parecidos com os módulos que nós já trabalhamos hoje. Já os painéis de 500 watts, acima de 500 watts, eles têm algumas tecnologias que são novidades, que estão sendo já implementadas há pouco tempo no mercado, mas ainda assim elas têm uma grande relevância, na minha opinião. Primeiramente, a questão da tecnologia de construção dele. São módulos com muito mais barramentos, têm uma eficiência maior, já trabalham com uma camada de grafeno para que ele seja autolimpante. Possuem todas as características dos módulos atuais, porém, com os diferenciais únicos. Na minha opinião, começa pelo grafeno, depois a quantidade de barramentos, onde a captação de energia é melhor, principalmente em dias onde a radiação solar não é tão intensa. Então, com isso, acaba ficando bem mais interessante a geração. E visto também que potências altas em um único módulo, nós temos aí uma redução de espaço necessário para essa instalação. Isso vai de encontro com pequenas residências, ou grandes barracões, comércios, onde eles precisam de uma grande geração e um pequeno espaço, um espaço reduzido de telhado. Já no BIPV, onde é integrado o módulo A à arquitetura do ambiente, nós temos o mesmo painel de 520, 540 watts, porém com o diferencial de ser bifacial. Deixei até marcado aqui uma seta, mostrando que esse aqui é um modelo bifacial, onde ele tem uma transparência entre as células e a parte traseira. Ele tem células na frente e na parte de trás também. Com isso, ele vai conseguir fazer uma geração do sol direto e indireto. Isso vai muito de encontro com locais onde há necessidade de uma passagem de luz, mesmo com a instalação de módulos fotovoltaicos, e essa situação acaba sendo viável. E aí, com isso, a passagem de luz, além de clarear o ambiente, além da integração com o edifício, ele também tem a função de captar essa geração reversa, que vem pela parte de baixo do módulo, aumentando assim a sua capacidade de geração. Esses módulos têm um grande diferencial perante aos demais, na minha opinião, relacionado à cobertura de grafeno sobre sua superfície. O grafeno inserido no vidro que vai sobre as células, ele não tem só a função de ser auto-limpante. Uma vez que o grafeno está sobre a superfície, ele torna essa superfície hidrofóbica, sendo assim, com muito pouca incidência de líquido sobre esse painel, ele já vai conseguir ter uma boa redução da sujeira na sua superfície. Porém, também, a transparência do vidro, a permissibilidade de passagem de raios que são direcionados à geração de energia elétrica é maior. Então, com isso, a eficiência do módulo em si é maior. Então, aqui nós conseguimos combinar alguns fatores importantes. Uma boa geração, baixa utilização diária e também ótimo desempenho, mesmo nos dias nublados e chuvosos. Isso é muito importante, pois o solar tem uma característica de que a sua energia só pode ser gerada durante o dia. Então, essa energia tem que ser o mais bem aproveitada possível. E esse módulo acaba permitindo esse tipo de situação. Falando um pouco de inversores agora, nós temos aqui alguns modelos dos nossos inversores atuais, onde a Premium hoje trabalha com a marca Growat e Roymeyer para microinversores. Hoje, temos no nosso estoque aproximadamente 11 megawatts de potência disponível para a pronta entrega, porém, nós já estamos nos preparando para as próximas tendências do mercado, onde nós estamos buscando novos produtos. Uma característica onde eu estou abordando aqui nessa apresentação é a questão do overload desses inversores. Os modelos da Growat, todos eles trabalham entre 20% a 30% de overload, nos melhores casos. E essa necessidade, às vezes, ela é um pouco maior, dependendo do porte da obra. Outra coisa também é a respeito dos microinversores, onde eles têm capacidades para módulos entre 380 a 470 watts. E isso com a nova tecnologia dos módulos já está ficando para trás. Nós já temos módulos de potências maiores, por exemplo, os de 540 watts que eu apresentei no slide anterior. Sendo assim, nós já estamos buscando novas soluções para essas necessidades e, basicamente, nós iniciamos com a mudança dos nossos inversores para um modelo com um overload bem mais abrangente. Esse overload vai trabalhar na casa dos 40% e habilizando várias obras que, um exemplo, na minha opinião, são obras onde o cliente tem uma demanda contratada, tem uma situação que ele precisa, ele tem limitação de potência de inversor que ele está utilizando, então, nesses casos, o inversor de overload maior ele vai atender esse tipo de situação. Temos aí alguns casos, por exemplo, onde um inversor de 40 kW, por exemplo, tem um overload basicamente com o dobro do que os inversores tradicionais e isso traz aí uma grande facilidade nas instalações em obras onde, por exemplo, seriam instalados dois ou três inversores podem ser solucionadas apenas com um equipamento, tendo assim uma alteração bem interessante. Vale ressaltar que os inversores que nós trabalhamos, todos eles já possuem as proteções internas, independente da marca que nós trabalhamos, nós sempre nos atentamos à questão técnica dos nossos produtos e para ser um produto da Premium é necessário um grande estudo, uma pesquisa bem voltada para a qualidade do produto, nós não somos distribuidores voltados a preço e sim a qualidade, é importante que uma vez comprado conosco o material, o instalador tenha ali na sua obra toda a tranquilidade de utilizar um produto de altíssima qualidade e também com tecnologias que acabam sendo diferenciadas no mercado. A respeito dos nossos micro inversores, com o aumento da potência dos painéis também, é necessário um upgrade no sistema deles. Hoje nós trabalhamos com modelos de 1200 e 1500 watts nos modelos de quatro painéis. Nas nossas próximas compras já está inserido o nosso modelo de 2000 watts, onde ele tem total semelhança com os modelos de 1200 e 1500, porém ele tem uma capacidade de entrada maior, sendo assim ele viabiliza a utilização de painéis de... Ele acaba facilitando a entrada de painéis de até 500 watts, Então isso vem de encontro a obras com restrição diária de telhado, por exemplo, obras pequenas, um sistema com quatro painéis de 540 watts e um micro inversor desse já tem capacidade de gerar energia aí para uma residência de tamanho pequeno, eu considero, né? Porém de maneira bem satisfatória com até uma certa sobra de material. Aqui eu vou falar um pouco dos nossos sistemas de armazenamento de energia. Lembrando que armazenamento de energia, ele é voltado para aquele cliente que faz mais o uso da energia elétrica fora dos horários de geração. Isso é... Normalmente hoje nós somos atendidos através da 482, onde nós injetamos a energia elétrica na rede e ela nos retorna como crédito para a utilização fora do horário de geração. Porém, existem inúmeros casos onde há necessidade de uma instalação ilhada, com ou sem disponibilidade de fornecimento de energia da rede. O exemplo que eu vou passar aqui hoje, ele é voltado para uma situação conjunta, onde há geração solar e também há disponibilidade de rede, porém, essa parte da rede, ela pode ser desconsiderada caso não haja. E funciona da seguinte maneira. Basicamente, integrado ao telhado da residência, a mesma instalação de solar, seja ela BIPV ou BAPV, tanto faz. O importante é que haja uma geração de energia solar. A partir disso, ela vai estar entrando no inversor. Esse exemplo que eu estou colocando aqui, logo à esquerda, são inversores integrados de baterias. O inversor da direita, ele é sem bateria, o do meio com duas baterias e o da esquerda com quatro baterias. Esse tipo de sistema, ele se torna autônomo devido ao armazenamento individual. Essas baterias não são baterias de chumbo ácido, são baterias de lítio. E com isso, ela acaba tendo uma autonomia muito maior e uma confiança também a respeito desse tipo de design do produto. Ele já foi feito para que ele seja integrado ao ambiente da casa, ele fica dentro da residência. Existem alguns casos também onde os clientes instalam ele na área externa. Ele possui uma isolação IP68, então não há problema sobre isso. Com isso, ele gerencia as cargas, principalmente voltada às cargas residenciais, porém, ele também é passível de estar gerenciando, por exemplo, a carga de um veículo elétrico. Então, isso acaba tornando ele muito útil para residências, visto que uma vez gerado e armazenado por conta própria, essa energia não vai para a rede e, com isso, está isenta de qualquer tipo de taxação, de qualquer tipo de problema relacionado à questão, vamos dizer assim, burocrática da geração distribuída. Esse tipo de sistema, ele já é muito comum lá fora, principalmente Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, alguns países da Europa também utilizam. No Brasil, ele ainda é novidade, porém, ele está vindo com cada vez mais força, por isso que eu deixo aqui a dica e a informação para que todos se atentem a esse tipo de tecnologia, porque isso vai virar tendência de uma maneira ou outra aqui no Brasil, pois há uma grande necessidade de armazenamento de energia, visto que ainda, apesar de estarmos em 2020, não temos distribuição de energia com cobertura total ao nosso país. Então, esse tipo de produto, com certeza, ele vai ser útil em diversas situações. No mais, eu encerro por aqui, agradeço pela oportunidade, ficam aqui os meus contatos. Lembrando, novamente, que eu estou disponível no WhatsApp, podem me contatar via e-mail também, caso tenha alguma dúvida dos nossos produtos. Temos um grande estoque, pronta entrega, podemos aí atender as diversas situações com um prazo de envio muito rápido a partir da nossa negociação. E fico a dispor para tirar tanto dúvidas comerciais como técnicas. Sou responsável aqui diretamente pelo Solar, Então, eu tenho bastante autonomia para poder conversar com todos e solucionar as mais diversas dúvidas dos clientes. Ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até logo. Agradecemos ao Sr. Tindaro Kauketsu, da Premium Solar, por sua apresentação.